E aí Só vem ataque, só nego pra cima, igual doido A gente, agora é a proteção do refém É a proteção do refém Agora Começar a jogar com o Dock, o Dock também é esquemão Dock é da onda Dock é da onda Estou na sua cobertura Infiltração inimiga, mantenha o refém em segurança Instalando barricada Porra, aí sim, aqui o esquema Ainda restam três inimigos E aí, o Minas Pode brincar ver Porta bloqueada Marricada posicionada Comunicado, os inimigos têm a localização do refém Inimigos Inimigos eliminados Inimigos se reagrupando, proteja o refém Barricada posicionada Isso cara, foi na barricada O que você acha? O que você acha, não tem problema O que você acha, não tem problema Preparando o sensor Infiltração inimiga, prepare-se pro combate O que é isso? Os caras fechou tudo Rádio Godilho, olha Volta a sala Os inimigos centralizados Eles atravessaram Reforça em área. Inimigos se reagrupando Que sacão Você deu na canela Eu sei que deu na canela Eu tô ligeiro agora também, deu na canela agora Ele vai ter um pouco bota Isso aqui é foda, isso aí gasta madeira É um pouco para ninguém Eu não sei Se eu for, não posso Ele vai ter que matar É um pouco para o seu celular Não posso Para a diferença Para o seu celular O seu celular O inimigo tem uma avaliação do refém Caralho, você atirou inimigos por que? Carregando munição Infiltração inimiga, prepare-se para o combate Sai, vai, vai Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Eu acabei de ganhar uma troca de companheiros de guerra. Eu acabei de ganhar uma troca de companheiros de guerra. Você caiu? Não, eu não. Buscando proteção! Preciso de ajuda! Carregando! Vitória aliada! Todos os inimigos foram eliminados. Olha, você matou o Dogo! Nossa senhora! Olha, você matou o Dogo! Nossa senhora! 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 Nossa senhora!